Rapaziada, tive que parar pra filmar pra vocês, mano Olha que coisa mais linda, ô Rapaziada, que coisa mais linda, mais emocionante, mano Rapaziada, eu nem vou falar nesse vídeo, só curva Você é louco, eu tô saindo aqui, mano Rapaziada, 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 rapaziada Rapaziada, rapaziada Rapaziada, rapaziada Rapaziada, rapaziada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL